Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. Estamos a começar aqui mais um vídeo e eu vi no último vídeo que eu fiz desafio de comida que vocês gostaram bastante nós fomos tentar comer uma francinha de 5 quilos, ninguém conseguiu, o Miguel foi o gajo que ficou mais perto, quase que dava, mas não deu. E hoje o que a gente vai fazer é vamos a outro sítio e vamos tentar comer um cachorro de 1 metro. Eu não sei qual é que é o peso do cachorro, não sei se é possível, a mim parece-me um bocado mais possível porque é um cachorro de 1 metro, um cachorro não leva tanta coisa, acho eu. Agora chegas lá e o cachorro leva bife, leva atum, leva... vai ficar... Vamos ter a participar neste desafio também bastante gente, eu vou procurar tentar trazer este tipo de desafios com muita gente sempre aqui ao canal, que eu sei que vocês curtem. Por isso já sabem se curtiram do vídeo, vamos tentar bater já uma meta de 15 mil likes neste vídeo. Normalmente um gajo pede 10, hoje está pedindo 15, vamos seguir parada, vocês não desiludem, deixem já o vosso like. E então estás com fome? Eu já estou com fome, vamos lá. Eu não sei se estou com fome para 1 metro de cachorro. Ritinho youtuber? O que é? Vamos comer um cachorro de 1 metro? Tu achas que eu vou comer um cachorro de 1º também? Tu eu não sei, mas eu vou tentar. Porque eu já te vejo como sempre. Você está zica? Vai ficar tu a guardar a casa para a mãe e para a mãe, não deixas ninguém entrar aqui porque tu és má. Eu não sei, eu estou confiando pessoal, é um cachorro, eu acho que é mais fácil de se comer. Depois de que vi como é que era a francinha, eu só falo quando estiver lá. Poxa, esteve grande nadia de lixo, mas agora ao final da tarde é incrível. Eu hoje tive umas cenas para fazer, não gravei nada, só estou a gravar ao final da tarde porque eu sabia que ia fazer este desafio e ainda vou ter de ir buscar o bem da gente. Primeiro membro a chegar aqui que vai concorrer. Ritinho youtuber. Não vou concorrer a lado nenhum. Na categoria de pesos pesados, Ritinho youtuber. Não vou concorrer a isso, é muito coisa. Quando vocês chegarem aos 50 mil inscritos no canal dela, eu levo a um desafio de comida e obrigo-a a tentar comer. Eu faço desafios de comer por o quê? Uma desculpa para comer muito agora? Uma desculpa. É, é para o desafio. Comeres, gordinho. Como no último vídeo me perguntaram muitas pessoas onde é que era o sítimo que eu fui comer, este vídeo aqui chama-se Super Mario 3, fica em Gaia, quem quiser ir, já. Já chegou aqui, já chegou para ir há 10 minutos. Vais mandar o cachorro abaixo hoje? Claro que sim, já estou a preparar a barriga, estou cheio de fome. Depois da francinha é mais fácil. Agora já, tem um challenge à altura. Diogo, estás pitar esse cachorro? Do metro? Sim. Tudo? Eu não consigo, eu sou boi. Diogo. O cachorro do metro é melhor que o meu próximo, tem mais risco. Não. Isto é uma pizza média para o prático. Olhem o tamanho, isso é pizza média. Há pizzas a metro aqui também, não é? Há pizzas a metro. Dá para pedir 10 metros de pizza? Com certeza, meu amigo. Olhem vocês virem cá e levarem 10 metros de pizza embora. 10 metros de francesinha, 10 metros de francesinha. A gente tentou comer uma de 5 quilos e não conseguimos. Os cachorros já estão aqui pessoal. Isto é um metro de cachorro. Falta as batatas, o molho. Ainda falta alguma coisa, vocês vão ter de esperar mais um bocado. Eu também já tenho água na boca, mas não sei se vou ter estômago para aguentar isso tudo. Pessoal, acabaram de nos oferecer tipo 10 pães da área. Eu não sei como é que a gente vai ter barriga para isto tudo. Capitar estes animais locos. Tau! É de nos ver. Pessoal, olhem para isto. Isto é ridículo. Olha, muito obrigado, mesmo a sério. Muito obrigado. Ô Rita, vais comer isso tudo? Mas está bom mesmo? Está bom mesmo? Olha para este Paulo. O homem é um MacGyver. O gajo não está ali a partir. Nem é, pita-se logo a baguete. Ô Paulo, temos de vir aqui comer cada um um metro de pizza. Chegaram já aqui os cachorros. Nós vamos montar isto tudo aqui e eu já volto para vos mostrar. Estamos tipo há 20 minutos a tentar deixar tudo como é suposto. Ainda não deu. Vamos cá mais ao fundo de água. Bora! Bora! Estão a ter que ir com o primeiro. Sal! Olha, Diego... Não consigo ter que conseguir comer. O que é que é que é que é o cara de alento. Cá está, Paulo. Uma vertical, ó. O Paulo tem-lhe aquela viragem. E tu mesmo? Isto até custa a cortar. Está a ficar sem ver, o cachorro cheio. Estão a tentar dar conteúdo. O quê? Não tem vergonha da tática. Caralho, isto é uma tarta agora. Pronto, faz como ela, toma. É o que estou a fazer. Mãe, dia, e para ti? Low key. Low key type of question. Amor, tu consegues pôr isso na boca. Legit, consegues. Eu vou me fazer. Eu estou a ficar cheio e estou a ficar atentado. Vamos avagar, vai te fazer mal. Eu vou ter que passar a noite no hospital agora. Se ela for a verdade, sabe? Como Michael Jackson. O que é que é que é? Oh, ajuda-se assim. Vamos dar um namorado. Vamos dar um namorado. Chee! Gol. Isto é gol. Sim, sim. Vai. É, vai amor. É, o Bipi está no tal, aqui. O que é que eu estou a fazer? Amor, já não vai bater. Se fez isso, há 10 minutos. Prático, ajuda aí um time. João, já estás cheio? Estás tudo a sentir bem. Vou te passar água. Quanto a palma? Não podia ser, ainda tive isso tudo. Os pães de ar, os pães de ar. Então, Prático. Ah, não podes fazer isso. Estás a sentir mal? Ele está a ver. Estou a desistir mesmo do seu pão de águia. Sim, também, bro. Mas é f*** na mesma. Mesmo que não tivesse comido de pão de águia seria complicado. Não, mas se tivesse com pão de águia até aqui, pai. É muita coisa. Está me emocionando, vai me dar cheio. Vai me dar cheio. Está muito complicado. Vale, eu vejo-te-se. Já estás na merda. Isso era o rei. Começo até aqui. Não, eu sou o rei que fez estudo. Não consigo. Sou o príncipe, sou o príncipe. Mas não dá. Mesmo até ali não dá. Consegue. Há espaço. Olha aí, ele consegue. Há espaço. Poxa, não é que tu meteste o estudo. Não, mas eu não sou o nome. O Miguel comeu os ombro da outra vez que eu comi e está a vacilar agora. Isto não está fácil. Já estão a desistir aqui. Nós estamos em confraternização, a descobrir tais. O que é que vai acontecer desta vez? Estamos a fazer um latim de gordos contra uns marcos. Não, e tudo. Agora é só para o teu e agora é só para os outros. Agora é só para o meu irmão. Ah, você está a passar mal. O que é isso? 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 Se vocês quiserem fazer este challenge primeiro Não, 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 não Tem que comer mais de gás Eu estou em Granville O que é isso? E tu quanto aonde? Vacilaste mesmo? É mesmo Está aquela amuleta Para mim é muito fácil Pessoal, foi uma coisa que eu consegui Andando a perto de metade Não chegou a metade, acho que foi uma cena animal Convido já toda a gente a vir e tentar E mostrarem-vos que conseguirem evitar tudo Grande respeito se vocês conseguirem comer isto tudo O João não comeu nada, já estávamos as férias Ou Edwin ainda pitou fixe Parece que não, aqui parece que não pitou Mas aqui pitou O João tem um metro e meio, normal Minhas gostam de comer mais Vamos começar aqui com o meu outro O Diogo Isto é de Diogo? Já apareceu Não, mas o Diogo não pitou muito, olha Estás fixe? Anda cá, ao menos anda cá com o orgulho do teu prato Estás com o resto? Mais quilos quase Parabéns, não sei Falta Paulo, vacilou muito O gajo pode ter que comer uma francia de 5 quilos O que é que se passou? Não sei, vou voltar à beira do Paulo Júlio O gajo vai esperar uma beca, acho que vou fazer outra vez Para não teres tudo em caixa Levar tudo para casa, não vai parar a despedição Há muita gente que comenta estupidez, obviamente quer um bom detalhes da comida toda fora Caixas ali, ready-mails Pessoal, agora chega a altura de pagar Já sabem, é sempre a pior parte Mas tem de ser, o senhor veio 5 estrelas Venham cá experimentar, tentem também fazer Ou seja, vejam se conseguem comer, eu nunca consegui Se vocês conseguirem comer, já são mais Patrões pelo menos do que eu Pode comer! Não, é a sua unha Porquê? Eia, bro! Bora, bora, bora Mano, consegues passar aí? Quase que não Paulo, ajuda-me, por favor Não consigo, juro-te, vou deixar cair esta b**** toda Também ela morria, mano, está muito pesada Vamos os dois, ajuda-me, por favor Mano, como é que estamos a voz mantis os dois? Bem pessoal, acabamos agora de chegar a casa E eu estou morto, agora já me assentou Com a comida toda no estomago, estou com uma moleza absurda Tenho de me deitar um bocado Mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Já sabem, se gostaram, não se esqueçam de me deixar aquele Aquele que é meu, aquele like Que ajuda-me imenso aqui no canal, vocês não têm a mesma noção E é basicamente isso, fiquem bem, até o próximo vídeo E aí